E aí galera, uma resenha de vídeo aqui É uma dica rapidinha por causa que eu não terminei de ler o livro E vai demorar muito para eu terminar de ler esse livro Que é 365 orações para dormir melhor Então esse livro nada mais é que uma oração por dia Cada página uma oração por dia tem umas orações menores Para dias mais corridos assim E no final de cada oração tem um versículo da Bíblia Esse livro é para você ler uma oração por dia antes de dormir Aqui está escrito Conforto e paz para cada final de dia São orações boas, são orações de vários assuntos No final tem um índice de temas com cada tema em ordem alfabética E dizendo qual página está esse tema Tem temas como desejos, desentendimentos, disciplina, amar os inimigos Amor de Deus, amor pelos crentes, ansiedade, culpa, cura, lembrar, liberdade, lições de vida, limitações, gratidão, graça, glorificar a Deus E vários outros tipos de oração É um ótimo livro para você ler antes de dormir Sem contar que às vezes a gente nem tem orações para poder fazer antes de dormir E esse livro vai te ajudar a ter um novo vocabulário A ter como poder falar com Deus Cada dia uma oração que não seja repetitiva Como aquela sempre Senhor, abençoa essa noite Senhor, faz essa noite Me dê bom sonho Em nome de Jesus, amém Abençoa meus próximos Abençoa meus inimigos Em nome de Jesus, amém Dada uma oração rápida assim E se um diálogo com algumas coisas Que muitas vezes você olha e você Caraca, precisava de fazer uma oração dessa E você acaba fazendo por causa que você leu o livro Então leiam 365 orações para dormir melhor Então foi esse o vídeo Espero que você tenha gostado Clique em gostei se você gostou do vídeo Se inscreva no canal para receber notificações Deixe nos comentários a sua opinião Dicas de vídeo Deus abençoe vocês nessa semana Ilumine o caminho de vocês Fiquem com Deus Tchau